Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui com aquelas dicas de alguns produtos que eu dou uma pesquisada e vejo que tá com preço legal, hoje eu vou falar um pouquinho dos produtos da JBL, tá? Semana passada eu trouxe uns cartões de memória pra vocês e hoje vão ser alguns produtos da JBL e algumas speakers Bluetooth, todo mundo já conhece a marca JBL, é referência quando falamos aí em speakers Bluetooth e são produtos de extrema qualidade. Eu separei alguns produtos aqui pra passar pra vocês, pra começar eu vou falar da JBL Go, que é essa daí que vocês estão vendo aí, essa é a de entrada da JBL, podemos dizer assim, é a speaker mais barata, mais em conta que a JBL tem e é uma alternativa bem interessante, com custo-benefício bem legal, a quem gosta aí das speakers da Xiaomi, tá? Ela tem uma qualidade bem próxima daquelas da Xiaomi, principalmente a Squarebox, aquela mais simples e eu acho que vale bastante a pena se você não quiser importar. Eu conheço essa JBL Go, já escutei música com ela e vou conversar, já fui a alguns churrascos onde tinha ela e ela tocou lá tranquilamente, lógico, não é aquela speaker excepcional, som extremamente alto, mas é bem bacana, é uma opção de custo-benefício bem interessante. Tem a versão 2 dela, que é um pouquinho mais cara, vou deixar o link também aqui na descrição pra vocês compararem, se não me engano tá R$179, a versão 2 e essa daqui que é a JBL Go 1 tá R$110, um preço bem bacana. Depois da JBL Go teremos aí a JBL Flip 4, que é já um próximo passo aí, ela é um pouco maior, um pouco mais potente, tem bastante qualidade também e o valor dela tá saindo aí por R$416. Lembrando que os produtos da JBL tem um valor bem mais elevado do que as outras marcas, podemos dizer assim, justamente por carregar o selo JBL, tá? Então tem um pouco de preço marca nessas questões. Mas aqui comparando os preços no mercado livre, em outros sites, tá relativamente bom os valores, lembrando que dá pra dividir em 10 vezes sem juros, tá? Então JBL Flip 4, R$416. Depois já temos o modelo Charge 3, então ela já é um pouco mais forte que a Flip 4, um pouco maior também e o valor dela é de R$620. Daqui pra frente nós temos os dois modelos top de linha da JBL, que é a Xtreme e a Boombox, tá? Todas as duas eu pretendo trazer aqui pro canal, tá? Tanto a Xtreme quanto a Boombox, a Xtreme eu acho que esse mês eu já consigo trazer o vídeo pra vocês e a Boombox, vamos ver se até final de dezembro eu já tenho ela aqui no canal pra mim fazer um vídeo review pra vocês. A JBL Xtreme tá saindo R$999, é um valor relativamente compatível aí com o mercado livre, com outras lojas online, então tá bem bacana o preço, tá bem competitivo. E a Boombox tá saindo R$1.879, um valor aí também bem competitivo com o mercado, tá? Comparando aí com o mercado livre e outras opções, tá com preço bem bacana, lembrando que ela é em 10 vezes também sem juros. Lembrando que a Boombox é a caixa mais bruta, podemos dizer assim, que a JBL tem, ela é extremamente grande, extremamente potente, tá? Na bateria aqui tem 20 mil miliampéres, ela toca por muito, mas muito tempo mesmo e utiliza uma potência de 40 watts. Quando você conecta ela na tomada, ela passa a ser 60 watts, então ela é bem forte, tem a opção tanto na bateria quanto na tomada, então você consegue tocar um som aí absurdo, de extrema qualidade, bastante grave e é referência aí das caixas top de linha do mercado. Lembrando que tem, além do valor do produto, tem o valor do frete, então você tem que calcular aí e ver como é que tá o valor do frete, se vale a pena pra sua região. Aqui pra minha região, que é sul de Minas, os fretes geralmente são muito baratos porque é bem próximo de São Paulo, onde a maioria das lojas se encontram. Então vale a pena você inserir seu CEP e conferir lá. Se você tiver alguma dúvida, manda aí que eu vou dar uma olhada, vou te responder. E também vale a pena pesquisar, obviamente, em outras lojas. Eu tô dando a dica aqui da Amazon, parceira do canal, e pesquisei também pra ver se os preços estavam realmente legais e equiparando aí com os preços do mercado. Outro detalhe é que o preço pode mudar ali, se você tiver logado ou não. Às vezes você entra no site pelo link que eu deixar aqui e o preço tá um pouquinho mais alto. Quando você logar, o preço diminui, principalmente por conta aí do CEP e tudo mais. É bom sempre estar logado pra ver o valor real aí que vai sair pra você. A partir da semana que vem eu vou mudar um pouquinho as datas. Toda quarta e toda sexta eu vou trazer vídeos aí de produtos e promoções da Amazon. Então fique ligado, semana que vem, quarta e sexta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Na descrição tem todos os links e os preços que eu falei aqui pra vocês. Tem também minha planilha de cupons, meus grupos no WhatsApp. Lógico, meu Instagram, você segue lá todas as novidades que eu posto diariamente, principalmente no meu Stories. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Baixe nosso app e fique sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. O app do canal Flávio Balck é um oferecimento da Ideal Aplicativos, uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos comerciais.